Fala aí galera, olá a todos, eu sou o CetoGames, estou na vez do vídeo para vocês, de volta aqui com nossos Scribanauts Unlimited Estamos aqui para resolver, afinal, o que que seria que cada um deles precisa Que eu fiquei devendo no último vídeo Pronto Então, aí fazendo isso gente, vamos para a Ilha Redicências E é um muro que eu tenho que fazer aqui, tá? Sei lá Pelo menos era isso, né? Eu acho que o problema gente, é Normal Isso Eu acho Porque eu acho que teve um mágico que eu fiz, alguma coisa assim Que E 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 Ou seja E E E Eu acho que eu tenho que redefinir E 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 Voador Invencível Para saber Para saber quem que é esse mecânico Porque assim gente, está faltando Está faltando alguém que eu não estou conseguindo gente Desculpe aqui Dá uma impressão que o jogo bugou, cara Aqui já é o topo Aquilo já começa a chegar Tempestagem 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 de oxigênio caixa de ferramentas eu não entendi ainda gente ta vamos deixar isso para depois até eu entender o que está acontecendo e vamos agora com corre do livro de história certo então vamos lá e já começamos assim vamos 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 tentar outra coisa é pedra vamos tentar outra coisa é pedra e e e e e e baixado maria será minha escava e jonzinho será meu jantar engana engana a bruxa para para ela para ela não comê-lo é e 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 não filho não é isso não e remover e O que é? O Joãozinho e Maria tá aqui Maçarico, né? Acho que é isso Chave Nossa, eu não tinha visto gente O Joãozinho e Maria tá aqui E aí? O Joãozinho e Maria tá aqui Certo O que é esse? O Joãozinho e Maria tá aqui Paraquedas? O Joãozinho e Maria tá aqui A fada madrinha A fada madrinha O Joãozinho e Maria tá aqui 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 tá gigante gigante né o que que é isso? é uma flauta né ah não, é aqui mesmo como é que eu entro aqui? você que é isso? que é isso? que é isso? tem umas coisas que são chatas pra caramba de desvendar como é que chega naquele lugar ali que eu não estou muito lembrado não cabelo leireiro? eu não sei cara, esse daqui ta horrível em vó doce ele não pode ficar não é isso não é isso chave de frente remover porque se eu atacar ele ele vai ele vai ele vai morrer ou me retribuir que não vem ao caso então um, dois dois falta você não tá bom pega uma ovelha aí ok só daqui então é eu 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 realmente não sei o que que é, tá gente, então eu vou para cá agora Para o abismo, alteração, já está ficando gigante aqui, e eu não fiz nada O que é meu detalhe? O que é meu detalhe? Não estou achando nada, cara Para ser seu amigo, uma fênix pode ser? Fábio 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 Ótimo! Floatwatchy! Vámonos! 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 Auge! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.